Tragédia na tarde de hoje na MGC 111, região de Manhumirim, e não é imagem repetida, viu? É uma cena trágica registrada após a batida entre uma motocicleta e um caminhão. No momento da ocorrência, a família da vítima fatal acompanhou o socorro do SAMU. O acidente paralisou meia pista da rodovia no trecho entre a cidade de Reduto, sentido a Manhumirim. O corpo do motociclista de 18 anos, Matheus Gonçalves Leite, foi lançado à margem da pista. A colisão foi num trecho de curva da MG111. O motorista do caminhão viu como tudo aconteceu. O que aconteceu é que eu estava vendo, aí ele veio em alta velocidade, olhou para trás e invadiu a contramão. Eu tentei tirar fora dele, indo para mim, para não bater nele, mas infelizmente não me deu tempo. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, no momento da batida, não chovia no trecho sentido a Manhumirim. O asfalto apresenta boas condições de uso e somente um laudo da perícia da Polícia Civil pode apontar o que causou a tragédia. A roda dianteira da moto foi arrancada com a força da colisão. Viajantes pararam para prestar socorro. A Polícia Militar Rodoviária sinalizou o local para o atendimento da equipe do SAMU. Uma mãe desesperada descobriu naquela hora que a vítima fatal era o filho dela, o Matheus, de 18 anos. Entendeu? É família, né? Eu também tenho minha filha, tenho meu enteado, tenho minha esposa lá. Eu entendo o lado da mãe, entendo o lado da família, porque se receber uma notícia deles, um rapaz jovem, 18 anos, não é uma notícia dele.